Cadê a Luana? Já fez? Gente! Vê se você me vê aí. A Luana já fez? Você vai manter o celular mais paradinho, sem mexer muito, porque senão a filmagem vai ficar... Você quer o corpo inteiro ou quer o quê? Principalmente mais... Tá muito longe o celular? Meu tenis branco? Mas eu vou fazer de boa ação mesmo, depois eu quero fazer... Tenta ir na direção daquele guardão. Eu acho que ele vai ficar com a cadeira mais pra frente, põe ela mais pra frente. Fica bonitinho. Vai que esse vem, e aí vem mais. Isso, aí tá bom. Vai pegar a casa toda? Não, só essa parte. Não, só essa parte. É. Pegar os dois... Depois a gente corta a parte que ficou... Ficou estranho, né? Acho que vocês têm que chegar mais perto um do outro. Mais perto. Vê se dá pra ver direitinho daí. Deixou alguma aqui direitinho, daí. Uhum. Fica aí pra colocar a cadeira aí. Mas eu tô pegando você todo não, tá? Não, não precisa preocupar com os pés não. Preocupando mais com essa parte do diálogo e tal. Não é. E procurar evitar tremer, essas coisas, né? Pra ficar bem bacana, né? Você viu? Hoje eu vi, né? Onde que aperta pra clicar? Um idoso... Já tá gravando. Fiz um negócio grudando... Já tá gravando. Já tá gravando? Deu 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Mais 10 mil. Depois a gente corta. Fazendo uma coisa assim. Depois a gente corta. Você corta pra mim. Depois... Às vezes uma coisa... Vai pra lá também? Não. Deve ficar só aqui nessa. Vai ficar só aí? Só ficar aqui pra nós. Boa noite, pessoal. Aqui é Messias Singli. Eu tenho um canal de mesmo nome. Canal Messias Singli. E hoje eu vou entrevistar a minha sobrinha... Que morava no Rio. Agora está morando aqui em São Paulo, né? A Luana Gonzaga. Deu errado aí? O negócio atravessou assim, mas tudo bem. Qual negócio? Deve ser mensagem, tio. Entrou um negócio aqui. Deve ser mensagem. É, atrapalhou. Ah, tá. Estava enquadrado bem nós? Estava. Estava enquadrado. Até que entrou. Eu fui bater assim e saí. Não, mas se aparecer pode deixar que ele some sozinho. Porque ele não grava. Mas aí não está aparecendo ela. Só você. É? Quando ele entrou. E ele ficou um tempão, né? Ah, é porque isso é mensagem, eu acho. É, mensagem. Não vai afetar. Então, senta lá. Não aperta não. É, não aperta não. Mas como você não... E ficou legal aí a... Não aperta não importa, né? Sim. Ficou legal. Ficou bonito o cenário. Mas o seu celular não tem esse negócio de tempo excessivo de gravação. Tem? Não. Muito. Boa noite, pessoal. Aqui é a Messia Singley. E hoje eu vou entrevistar a minha sobrinha Luana Gonzaga, que morava em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e agora está morando em São Paulo. Boa noite, Luana. Boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi essa mudança sua de Cabo Frio para São Paulo. Você está estranhando? Como você está vendo isso? É, no começo foi meio estranho. Tipo, primeiro eu queria bastante, né? Então foi bom. Foi tipo uma aventura mudar de lugar assim. Só que o jeito diferente, às vezes, me estranhava. Eu me estranhava um pouco. Tipo, clima. Eu passei muito mal com o clima. Até hoje eu passo um pouco, mas agora eu já estou bem acostumada. Mas no começo era bem difícil para mim o clima, porque eu já cheguei na rodoviária, eu já senti aquela falta de ar, porque o clima de São Paulo é bem pesado, né? O ar de São Paulo aqui no pós-valsa não é tanto. Mas, tipo, lá na região de São Paulo mesmo é bem pesado o ar e eu já senti. Você achou mais poluído, é isso? Isso, porque lá eu acho que por causa das praias, né? O ar já é mais fluído. Agora, aqui o ar é bem pesado. É bem pesado, é. Bem pesado. Eu já senti isso quando eu cheguei aqui. E você sentiu diferença também na culinária de São Paulo? Muito diferente da do Rio? Tante. Uma que me afeta muito é o feijão. Porque como lá é feijão preto, a gente costuma muito usar feijão preto quase não branco, mas para feijoada ou para salada. Ah, tá. Então aqui todo mundo fazia feijão branco, ninguém fazia preto. Que é o carioquinha, né? É, o carioquinha, é isso. O marronzinho. Então até hoje, no começo até comia por educação e porque não tinha outro aí eu comia. Mas, nossa, agora, tipo, esses tempos agora eu não estou conseguindo ver feijão branco que eu já enjoa, não consigo nem comer mais. Eu não consigo mais comer feijão branco. É, isso é o que a gente chama de ter que se adaptar, né? Uma nova região, novos costumes, uma outra cultura, né? Tudo muda, né? Quando a gente muda de local. E falando também do... Dessa pandemia, que quando você veio para cá não estava esse momento de pandemia, né? É, e pelo fato de São Paulo ser um estado que sempre se agrava mais tudo, né? Tipo, se tem uma doença, São Paulo sempre é o mais coisa... Afetado. Isso. Eu acho que pelo fato de ser maior e ter mais população, ele sempre é o mais afetado. Então foi o primeiro estado a ter mais rigidez, tipo, na usação da máscara e tudo. Ah, tá. Mais exigências, né? A gente veio atrás isso. É, mais exigências, né? Porque sempre veio aqui e eu acho que até hoje, eu não sei como está lá, mas eu acho que até hoje, aqui é mais, já está mais coisa do que lá nesse aspecto. Tudo que já está bem mais... É, e eu queria saber também, assim, vamos ver se a gente faz um quiz, né? Um quiz de perguntas e respostas, onde você vai falar, por exemplo, três coisas que você gosta de lá e que não gosta daqui, por exemplo, três coisas.